Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma situação que aconteceu anteontem e eu fiquei bem preocupado, bem... enfim. Não vem aqui ao caso, não vou citar nome, porque é uma questão ética, uma questão profissional, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Um cliente veio me procurar, trouxe para mim um relatório tributário feito por um advogado brasileiro, na verdade uma advogada brasileira, tributarista, e ela fez uma série de análises dentro de um planejamento que ele tinha para poder fazer um investimento nos Estados Unidos. Quando isso chegou para mim, ele mandou, graças ao bom Deus, ele mandou para mim esse relatório antes da execução dele. Ou seja, ele tinha todo um planejamento de uma série de situações onde tinha o patrimônio dele no Brasil, onde teria um suposto investimento dele nos Estados Unidos, que ele ainda virá a fazer, uma série de coisas que ele planejou, o que ele gostaria de fazer, tem todo o desenho ali, tá? A montagem do documento, não é verdade? Vocês veem que é uma montagem bacana até. Ela está muito bem montada, muito bem delineada, apresentável, muito bonita. Porém, existem algumas coisas ali que eu acho que quem fez aquele relatório, ela não tem muita experiência em direito tributário, com todo o respeito ao profissional que fez. Eu acho que ela não conhece muito bem o que estava falando ali. Inclusive, houve um equívoco de denominações jurídicas, houve uma grande falha, inclusive, em cálculos ali, porque a legislação aplicável não é aquela legislação aplicável. Ela aplicou uma legislação que ela fundamentou numa legislação que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com a questão que hoje acontece dentro do Brasil e Estados Unidos. E eu vou trazer isso aqui para vocês, para explicar um pouquinho do que acontece, para vocês evitarem, às vezes, a pessoa quer economizar um pouco, ou, às vezes, quer fazer com alguém que não tem muita experiência no mercado, ou, a gente vê que, às vezes, algum profissional quer entrar em um determinado mercado, mas ele não quer antes trabalhar para alguém que tem experiência naquele mercado, que já trabalha há muitos anos, trabalha naquele escritório ali uns 4, 5, 6 anos, para você pegar a experiência. Depois que você pegar a experiência dentro daquele escritório, aí você abre o seu. Mas a gente vê muitos advogados aí, infelizmente, que não têm muita experiência, muitas vezes, recém-formados, que acabam tentando entrar num mercado que eles não conhecem e as pessoas acabam fazendo esses trabalhos e acabam dando problema. Então, eu quis trazer aqui para vocês essa situação que aconteceu. Não vou tocar no assunto ocorrido, porque o cliente vai entrar em contato com essa pessoa que fez o trabalho para ele pedir para ela justificar, de acordo com o relatório que eu fiz para ele, para que ele questionasse, falasse, olha, me explica isso dessa forma, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho do que acontece entre Brasil e Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem a diferença de um acordo, um tratado de bitributação ou não bitributação, para um acordo de reciprocidade tributária. Existe uma diferença gigantesca nessas duas denominações e eu vou explicar para vocês qual é. Primeiro, o tratado de não bitributação, vamos chamar dessa forma, o nome jurídico a gente costuma ter o termo de um outro formato, mas eu vou falar dessa forma para vocês entenderem. Esse tratado de não bitributação, geralmente ele tem cargas tributárias distintas, onde um país signatário deste acordo, ele não tributa novamente o mesmo fato jurídico. Então, aquele fato gerador do tributo, num determinado país, quando esse dinheiro é mandado, ou esse patrimônio é mandado para um outro determinado país, ele não será tributado novamente pelo mesmo fato jurídico. Então, existe aí essa equiparação tributária entre o país e outro, não há cobrança novamente de um tributo, independentemente de ser diferente, igual, de semelhante, não importa, não será tributado novamente. O Brasil tem acordo com 34, 35 países, se eu não me engano, eu fiz até uma lista aqui que eu vou ler para vocês, para vocês saberem quais são os países que hoje fazem parte desse acordo de não dupla tributação com o Brasil. Até porque uma das razões que existe isso é coibir realmente a evasão fiscal. África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, perdão, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Equador, Eslováquia, Espanha, Filipinas, Finlândia, França, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Países Baixos, Peru, Portugal, República Tcheca, Rússia, Suécia, Trínida, Tobago, Turquia, Ucrânia e Venezuela. Se eu não falhei o nome dos Estados Unidos nessa lista que eu falei para vocês aqui, os Estados Unidos não fazem parte desse acordo de não bitributação, mas o Brasil faz parte de um acordo com os Estados Unidos de reciprocidade tributária. Quer dizer o quê? Não bitributação, não há uma nova tributação em cima de um fato jurídico. Explicando de uma forma muito simples para você aqui. Você tem um dinheiro no Brasil, você vai transferir esse dinheiro que já foi tributado para um desses países aqui, não haverá tributação nesse país, ou vice-versa. Quando você faz com um país que tenha reciprocidade tributária, o país que está recebendo o dinheiro, o asset, cabe a ele a faculdade de analisar quanto você pagou naquele outro país de origem e se você vai pagar a diferença neste país que está recebendo esse dinheiro, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um determinado dinheiro nos Estados Unidos, e nesse dinheiro dos Estados Unidos, geralmente é o contrário, mas vamos falar assim. Nesse dinheiro dos Estados Unidos, você pagou 10 mil dólares de imposto. Mas, quando você transfere para o Brasil, o imposto sobre aquele dinheiro seria de 12 mil dólares. Então, quer dizer o quê? Na hora que ele chegar no Brasil, você vai pagar a diferença tributária do que você deveria ter pago total para a diferença que você tem nesse seu país de destino. Isso é reciprocidade tributária. Quando eu peguei esse relatório, ele veio todinho versando sobre uma legislação que eu quero falar para vocês aqui, que é o FATCA. O acordo FATCA, na verdade, foi assinado em setembro de 2014. Quem assinou, se não me engano, foi a Dilma. Foi a Dilma, exatamente. Eu imprimi ele aqui. É o decreto 8506, de 24 de agosto de 2015. Esse acordo aqui não tem absolutamente nada a ver com bitributação. Esse acordo, ele versa sobre, tanto que o próprio nome diz, em inglês é Foreign Account Tax Compliance Act, ou seja, lei de conformidade fiscal de compliance, vamos dizer assim, tá? Ele versa sobre a troca de informações entre a contabilidade, a Receita Federal Brasil e a Receita Federal, vamos chamar assim, o IRS americano. É uma troca de informações. Não tem absolutamente nada a ver com o acordo de não bitributação. Não tem nada a ver com o acordo de reciprocidade tributária. Ele não versa sobre isso. Então, quando eu digo para vocês que tributação internacional, o buraco é bem mais embaixo, ele exige muito mais estudo, muito mais leitura, muito mais aprofundamento daquilo que as pessoas às vezes imaginam que está acontecendo, às vezes eu recebo algumas críticas nesse sentido, porque alguns contadores fazem de uma forma muito simples, outros contadores não entendem o que faz, ou eles não conhecem a legislação internacional, ou até alguns advogados se arriscam a entrar num mercado que eles não conhecem e acabam aí escrevendo alguma coisa, orientando alguma coisa num sentido que não é bem aquele que o cliente buscaria ou que teria algum tipo de problema, tá bom? Então, vai ter um tipo de problema no futuro. Fica a dica para vocês, eu queria explicar isso aqui, essa questão de tributação internacional, ela é muito, muito, muito profunda. Não é minha área, eu faço, escolho a D dos casos que eu vou fazer planejamento tributário internacional, quando estão atrelados a algum outro tipo de trabalho do meu escritório, para alguns tipos de clientes que realmente precisam daquele tipo de trabalho. tenho mais quatro parceiros meus, que são excelentes contadores, excelentes tributaristas, com mais de 20 anos de atuação no mercado internacional, com grande experiência nessa situação. Eu, com 18 anos de experiência no mercado internacional, digo para vocês com toda sinceridade, quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu faço de cursos, o quanto eu tento fazer de atualizações, o quanto eu participo de debates nesse sentido, e eu digo para vocês que em 18 anos eu não me sinto 100% preparado para dar um parecer de 200 páginas numa tributação internacional de 100 milhões de reais de transferência, por exemplo. Não consigo. Então, para vocês terem ideia da seriedade que é, da complexidade que é, não é qualquer pessoa que faz, e se você pretende fazer, seria bacana vocês se orientarem de alguma forma um pouco mais sólida. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.